E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um apartamento de luxo na região do Campo Béle. Sofisticado, clássico, mas com reformas e modernizações que deixam impecável. Então, vista para todos os lados, é um andar alto, né? A gente tem aqui o terraço gourmet, que é integrado à sala de almoço e à sala de jantar, além da cozinha, é claro, né? Então é praticidade total, tá vendo? Aqui, a cozinha logo ali do lado, a bela sala de jantar. Aqui, a proprietária é paciente, tá vendo? 5 mil peças aqui, quase terminando. E o melhor desse apartamento é que ele já vem com a mobília, a porteira fechada. Olha só essa adega, tá precisando de uma adega aí? São 300 garrafas de vinho. Nada mal, hein? Então é isso, trazendo mais um lindo apartamento, tá vendo? As reformas, ó, tinha ar-condicionado central, né? Que era como um dos apartamentos de luxo, ela trocou por alguns cassete, ficou ainda melhor. Luminotécnica toda em LED, alguns detalhes como esse belíssimo mármore na lareira, integrou a varanda. Olha só, home office, olha a vista. E aí, Adri? Tudo bem? Adriana? E aí? Bela captação, hein? Apartamento de luxo, né? É, esse vale a pena, é muito bom. De revista mesmo? De revista. Deixa eu colocar aqui você pra aparecer, olha lá, e já viu o apartamento, hein? Belíssimo apartamento, andar alto, vista maravilhosa. É, né? Tem que conhecer. É isso aí, obrigado, viu, Adriana? Olha só, olha a vista lá. Tá vendo? Bacana, né? E é tudo integrado, né? Então você tem aí o home theater aqui, tá vendo só que legal? Tudo reformado. Então é o que eu falei, mistura os toques clássicos, sofisticados, com a modernidade, né? Que a gente procura nos dias de hoje, de ambientes integrados. Olha lá. Legal, né? É isso aí, pessoal. zarzanacasaderevista.com.br Confere todo o material desse belo apartamento lá, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.